Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar uma loja que abriu aqui em Foz, que é super legal. Agora é onde eu tô comprando os materiais de limpeza e algumas coisinhas pra casa. Desde aquela última vez que eu fui no mercado e mostrei as comprinhas, algumas coisas mudaram. Agora eu venho aqui nessa loja pra comprar os produtos de limpeza, ó. Tá com bastante reflexo na frente, mas é a loja do real. E agora a gente vai entrar e mostrar o que a gente vai comprar, porque essa loja é muito barata e tem muita opção. Vou pegar dois sabão em pó, tá R$2,50 cada. Ó, aqui tem sementes, não precisa de uma horta em casa. Ó, tem comida pra gato e cachorro também. Ó, e tem areia pra gato aqui, R$3,50 areia. Aqui tem água sanitária, você vai querer uma ou não? Não. Não? Tá, ó, e aqui tem detergente R$1,10. Ah, o valor de água sanitária é R$1,50. Detergente o quê? É dois, né? Dois. Dois detergentes. E esse detergente aqui é bom. Eu dei os R$7,20. Cheirinho pra casa, a gente sempre usa esse aqui, de limão R$1,50. Ó, tem esse aqui que é R$1,25. R$1,25? R$1,25 esse emaciante aqui, eu vou levar um pra testar. Tá. A gente tá precisando de uma esponja. Uma esponja, ó, a esponja tá R$0,75. Aí deu R$10,70. A gente tem esse sabonete, né? Ó, o sabonete aqui tá R$0,75. Aí a gente descobriu que a gente não precisa de oito sabonetes no mês, né, José? Aham. Só quatro, tá bom. Então vamos pegar quatro sabonetes. Recapitulando aqui, pra limpar a casa, a gente já pegou o sabão em pó, amaciante, detergente, cheirinho pra casa, esponja. Agora o sabonete. Ah, tem papel também. Vou levar um pacotinho. Ó, aqui também tem algodão. R$1,00 o pacotinho de algodão. A cetona, R$1,25. Tem escovas de dente, pasta de dente. Pasta de dente, duas ou uma? Leva uma só. Uma. Ó, aqui a área de chips e coisa. A gente não gosta muito dessas porcariazinhas, ó. Mas, ó, dá R$0,75 o chipzinho. Ah, mas aqui tem fandangos, ó. É menos câncer? É. R$1,75 o pacotinho de fandangos. Ó, tem Doritos. Doritos também, R$5,50 esse pacote aqui, que tem 96 gramas. Aham, essa aqui eu comia muito quando eu era criança, o yo-yo. Tá R$2,50. Nossa, deu até vontade de comer agora. Ó, aqui tem sardinha. Você vai querer uma sardinha, amor? Não. A sardinha tá R$2,75. Eu vou querer uma azeitona. Uma azeitona, ó. Ó, azeitona R$1,00. Vou querer uma azeitona. Pega uma azeitona, então. Tem ketchup R$1,75. Ah, pipoca, eu quero uma pipoca. Cadê a pipoca? Eu vi que tem pipoca de R$1,00. Aqui, ó. Não, isso aqui é canjico. Achei uma melhor. Ó, 500 gramas de pipoca R$1,75. Essa aqui é ruim, né? Não comprem essa. Ó, tem os pacotinhos de bolo. R$2,00. Eu sempre compro molho vermelho aqui, ó. É R$1,25. Tem de R$1,35 também. Tem o quero, que é R$1,15. Tem miojo também, ó. Miojo, R$0,75. Ah, eu já comprei esse sopão aqui também pra fazer, ó. R$2,50. De galinha é bom, né? É, mas não tem mais o de galinha. R$1,00. Tempero? É. Que tempero você quer? Ah, pode ser tipo um tempero... Alho e sal? Será que é R$1,00 também? Ah, deixa eu mostrar pra vocês os potes que tem aqui. Olha só. Esse pote aqui, R$1,00. Olha só. É muito barato, né? R$1,00. Olha a quantidade de pote que tem. Tem todas as cores. E olha aqui, o José Pirô no copo americano, ó. R$0,75. E olha só a quantidade de pote que tem. Tudo é R$1,00, R$1,25. Nossa, é muito barato. Olha o tamanho desse pote aqui. Dessa bacia enorme. R$8,00. Olha, tem rosa também. Olha esse aqui, maior ainda, ó. R$10,00. R$2,25. Talheres. R$1,25 cada, ó. Garfo, colher, faca. Tudo R$1,25. Olha, e aqui tem de R$1,00. Amassador de batata, ó. R$6,00. Ó, tem esses pegador de cozinha também, barato. R$4,00. Olha esses aqui de madeira. R$2,00. Garfo, faca de madeira. R$1,75. Tem o parafuso também, R$1,75. Ó, tem farinha também, R$2,35. Olha, tem vinagre a R$1,00. Pimenta. R$1,10. Tem pimenta de R$1,00. Ó, o shoyu, R$1,00. Molho de iogurte pra salada. Suco. É, quanto que é o zero? R$0,50. Meu Deus, muito barato. Ó, o suco. Suco zero açúcar, R$0,50. Vai levar dois, fechou, daí. Fechou? Vai levar dois suquinhos? Uhum. Top. Ai, tem massa pra panqueca também. Ó, massa pra panqueca, R$3,25. Ó, o grão de bico, que sempre costuma ser muito caro no mercado, ó. R$3,00. Olha, tem aveia. R$2,00 a aveia. Na verdade, tem aveia de R$1,10. Tem chás. Ó, o chá, todo R$1,00. Chá de morango, R$1,00. Ó, aqui tem temperos a R$1,00. Ó, aqui tem bastante iogurte também, ó. R$4,00 o iogurte. Aqui tem as bandejinhas de iogurte, R$1,95. Tem esse flan aqui, ó. R$2,25. Tem iogurte, R$1,85. Gente, tem até pizza aqui, olha só. Mini pizza, R$4,00 pra assar. Ó, pra quem gosta de corote, R$2,50 aqui, ó. O corote Vudusca. Tem energético também, ó. R$1,45 energético. Tem latinha de coca, R$1,50. É uma mistura de marcas conhecidas e desconhecidas. R$1,25, ó, a coquinha pequena. E aqui tem pão a R$3,49, ó. Tem pão de hot dog, tem pão tradicional. Tudo R$3,49. Aqui do outro lado tem mais, ó. Tem a cuca, R$5,00. Cuca recheada. Pão integral, R$3,49. R$1,70. R$1,90. Então a gente chegou em casa e antes de eu mostrar tudo o que a gente comprou com R$20,00, eu quero fazer algumas considerações sobre esse lojão de R$1,00. Pra quem for de Foz do Iguaçu, ele fica no centro, do lado da Encopel, na Humidante Barroso. E ele é um mercado que é bem incompleto. Por exemplo, não tem lá frutas, verduras, não tem carne, não tem ovos. A maioria das coisas que a gente consome de comida, lá eles não vendem. Lá eles tem bastante potes, produtos de limpeza, coisas pra casa. Tem algumas coisas de comida também, como vocês viram, né? A gente comprou até uma coisinha ou outra aqui pra comer. Mas a maioria das coisas que tem lá, assim, é besteira, chips, bolacha, coisinhas assim que você acaba comprando no mercado um pouco mais caro, lá você encontra mais barato. E aí eu completo essa compra aqui, indo no mercado e comprando as coisas que a gente costuma comer normalmente. Como vocês viram, que a gente compra arroz, macarrão, carnes. Aqui já tem basicamente todos os produtos que a gente usa pra limpar a casa. Então isso eu não preciso mais comprar no mercado. Então vamos lá, o amass... O amassiante. Então vamos lá, o sabão pó que eu compro é esse blue aqui. A primeira vez que eu comprei, eu fiquei meio assim, né? Porque eu nunca tinha usado de outras marcas. E lá nesse mercado você encontra, assim, as coisas de umas marcas mais baratinhas. É o mercado do Július. Nada de marca famosa. E são marcas, assim, que não são tão conhecidas, por isso são mais baratas. Mas que não deixam de ser produtos bons. Tem alguns produtos que são bons e alguns ruins. Então o negócio é ir testando e comprando e testando pra ver o que que dá certo. Já aconteceu algumas vezes de a gente comprar um produto ou outro que não valeu a pena. Ele é R$2,50 cada e a gente usa ele já faz algum tempo e ele é muito bom. Então a gente gosta bastante desse aqui. Eu sempre compro esse sabão em pó. Agora um que a gente comprou pra testar, que eu nunca usei, é esse amassiante aqui. Ele é um amassiante de roupas haul. E a gente comprou esse amassiante aqui pra testar. Eu espero ele que seja bom. Ó, da cor do meu vestido. Já gostei por causa disso. Acho que eu tenho uma quedinha por rosa. Daí agora eu reparei até o sabonete de arroz. Além do sabão em pó do amassiante, a gente usa também detergente. A gente comprou dois. O detergente tava custando R$1,10. Então vale super a pena. E esse detergente dessa marca Vida aqui, eu já testei. E ele é bom. Ele é como se fosse um minuano ou um limpo. Dá na mesma, praticamente. É, e o José costuma não gostar que eu compro detergente de outras marcas. Porque ele diz que é ruim. Mas esse aqui ele gostou. Então significa que é bom mesmo. Lembrando que nenhuma dessas marcas estão patrocinando a gente. E o vídeo também não foi pago pelo mercado. A gente que foi lá com os nossos R$20. E comprou essas coisinhas. R$20. Ó, aí pra dar um cheirinho na casa eu comprei esse Alpes aqui. Tava R$1,50. E a gente sempre compra desse aqui, só vai variando o cheirinho. Mas ele é muito bom também pra limpar a casa. Além disso a gente comprou uma esponja também pra lavar a louça. E esses foram os produtos de limpeza que a gente usa, tipo real mesmo. Disso aqui não faltou nada que a gente precisa comprar no mercado. Aí a gente comprou essa azeitona aqui. Gente, R$1 a azeitona. Sem caroço ainda. Sem caroço. Onde que você encontra? Então tem algumas coisas que valem muito a pena, assim. Se você tá com vontade de comer alguma coisa diferente, alguma bolacha ou azeitona. Eu já vou jogar aqui que o José já vai comer. Além disso a gente comprou pipoca também. Lá a pipoca é muito mais barata que no mercado. Vale bastante a pena. E de vez em quando é bom, né? Não é todo mês que a gente compra pipoca. Tem meses que a gente não compra. Mas tem vezes que vale a pena, assim, pra assistir um filminho e tal. Comer uma pipoquinha. Outra coisa que tava valendo super a pena também era o suco. Esse suco zero aqui. Nossa, tava muito barato. A gente comprou dois. E pra finalizar de higiene pessoal, a gente comprou sabonetes. R$0,75 cada. Lá a gente tinha pego o fato, mas acabou faltando R$0,60. Então a gente teve que deixar um teste nos melhores famílios. Aí a gente comprou também uma pasta de dente. E comprou um papel higiênico. Mais uma dica extra aqui que eu quero dar pra vocês. Tentem ver se na cidade de vocês tem um mercado desse tipo. Porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir economizar alguma coisa. Indo lá e comprando. Eu sempre vou primeiro nesse mercado. Vejo o que tem lá. Porque normalmente é mais barato. E depois que eu vou nesse mercado e compro tudo que tem lá. Que eu realmente preciso. Aí sim eu vou no mercado tradicional. Pra comprar as coisas que faltaram. E agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo. Qual desses produtos que eu mostrei o valor mais te surpreendeu. E se você acha que deu pra comprar ou não bastante coisa com R$20. Eu acho que o dinheiro super rendeu. Com R$20 eu consegui comprar tudo que eu preciso de material de limpeza praticamente. Curte muito esse vídeo. E se vocês quiserem desafios aqui no canal. Com R$50, com R$20, com R$30. Comenta aqui embaixo. Já aproveita e me segue no Instagram também. É arroba. Lá eu tô todo dia nos stories mostrando tudo do meu dia a dia. Um pouquinho da minha rotina. Então já aproveita e me segue por lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal também. É muito importante a sua inscrição. Pra você poder acompanhar os próximos vídeos. Um beijo. E até mais. Tchau. Tchau.